Olá Vitor Cedo Alvinegro seja bem vindo a mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Se Limite galera eu não sou o primo do Heleno de Freitas eu sou o Davi Fogão mas desde já eu peço a vocês que se inscreva no canal do Botafogo Paixão Se Limite se você já inscrito deixe seu like entendeu o primo do Heleno de Freitas He-Man que o He-Man faça muitos gols como o He-Man for apresentado nessa segunda-feira e eu tenho certeza que o He-Man vai fazer muitos gols ele explicou porque que ele não aceitou a proposta do Botafogo antes que teve umas vezes que não teve proposta nenhuma só teve proposta de 2018 e de 2019 e foi muito legal a entrevista coletiva do He-Man né que durou cerca de 27 minutos tá vendo sua música pode aprendendo você fica reclamando de responder 6 perguntas o Himen respondeu mais de 14 então galera vamos falar um pouquinho sobre a apresentação do Himen cara ele mostrou que ele tá muito por dentro do que acontece no Botafogo ele mostrou que tá por dentro do que aconteceu nos jogos que o Botafogo precisa ter mais calma na transição tem que ter um pouquinho mais na velocidade com os rolantes na saída de bola para encontrar melhor o centro-avante que não adianta pegar a bola perder a bola e despachar a bola como o Botafogo tá fazendo sempre então ele tá acompanhando o Botafogo não só desses dois jogos de bastante tempo como ele falou que o Botafogo tem os moleque rápido ele citou o Enio citou o Navarro também citou o Matheus Nascimento que vão crescer muito ainda pelo Botafogo e o que eu gostei que ele mostrou que tá muito situado ele falou sobre as camisas do Botafogo são muito importantes que tanto a 1 como a 7 como a 13 como a 10 todas tem história e que a camisa que ele vai vestir ainda vai ser uma surpresa ele deixou com frente então galera isso é muito legal outra coisa eu vou falar aqui sobre o camisa 10 que o Botafogo precisa o que tá acontecendo que o Botafogo pode trazer o Pulgar Rodrigues ou não eu tinha feito um vídeo anteriormente só que o vídeo deu um probleminha de áudio então vou resumir para vocês aqui o Pulgar Rodrigues ele teve um contato com o Botafogo só que a pedida salarial dele foi cerca de 35 mil dólares cerca de 170 180 mil reais tá na base do que o presidente do Botafogo Botafogo falou agora o Botafogo achou caro pelos jogadores que já tem porque o Botafogo tá querendo se livrar do Felipe Ferreira do Marcinho tem o Juan tem o Mahandegui e o Davi Araújo são jogadores que não estão ajudando estão afastados e não se tiram do Felipe Ferreira e Marcinho né que continua no grupo que são os preferidos do os outros três continuam afastados e não reenviu nada para o Botafogo então se o Botafogo conseguisse ele se livrar pelo menos dois deles poderia trazer o Pulgar Rodrigues lembrando que o Pulgar Rodrigues foi a sensação do campeonato argentino trazendo um título inédito para o Colo que nunca foi campeão e foi campeão agora com o comando dele né no meio-campo ali fazendo gols e ganhou com goleada na final do Hassig com autoridade ainda só que o Botafogo agora vai ter a concorrência do Atlético Tucumã né que vai preparar uma proposta como eu trouxe no vídeo anterior que deu problema vai preparar uma proposta e vai mandar para o meio-campo mas o meio-campo quer jogar no Botafogo e quem entrou na parada também foi o Marcos Leite que vai tentar negociar isso aí então vamos esperar mais capítulos eu acredito que o Botafogo não não vai muito tentar muito né só se o jogador quiser vir mesmo diminuir a pedida salarial porque está muito acima do teto do Capitão de Giro do Botafogo e outra notícia que eu quero falar para vocês que o Botafogo vai jogar no domingo o jogo seria às 18h15 será às 16h por quê? por causa para não bater no mesmo horário que o jogo da seleção então o jogo vai ser em volta redonda e não no Nilton Santos falando já do Nilton Santos a Comebol já está preparando já o gramado já está tratando o gramado olha que coisa legal né estão recebendo um tratamento de gramado grátis para melhorar nosso campo ou seja já é uma coisa boa para o Botafogo né já que os diretores não tem competência para tratar o nosso gramado do nosso campo né e galera vou te falar uma coisa também é você que não é inscrito no canal se inscreve no canal você que já é inscrito deixe seu like compartilha nos grupos de WhatsApp fala aí divulga aí para mais um traz um dois três ajuda no crescimento do canal é para a gente que está começando que não faz parte assim do vamos dizer da turma que já já é conhecida assim da diretoria do já tem um nome mais alto né é difícil então se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo eu sei que é chato mas eu preciso de vocês porque é um canal de torcedor para torcedor Botafogo Paixão Sem Limite a voz do torcedor que vocês comentar eu respondo não tem essa eu criei um grupo no Facebook faça parte também do grupo do Facebook Botafogo Paixão Sem Limite tem página no Facebook é só seguir e tem página no Instagram também siga lá também então eu conto com vocês valeu até a próxima